Salve, salve galera, eu sou Cauê Parra, estudo de paraquedismo aqui da Escola Queda Livre. Vamos conhecer agora o brother que veio aqui para Boituva. E aí brother, beleza? Como é que você se chama? Felipe. Estou ligado que é o segundo, terceiro salto já com essa escola aqui. Já está virando pro. Demorou. Vamos sair do avião daquele jeito lá? Daquele jeito dando mortal hoje. Demorou. Rock and roll, saca na caveira. Quem mais veio com você para essa emoção aí? Pamela. E aí Pamela, toca aqui. O que mais? Cadê a Raissa? Cadê a Raissa? A Raissa está se arrumando. Já está indo embora. Está escrito divirta-se, beleza? Agora então. March! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Muito bom. Recomendo. Valeu. Bom demais. Queda livre. Vamos lá. Vamos lá. Que bom. Irado, hein? Irado. Fica louco. Valeu, galera. Valeu. Chegamos, cara. Emoção. Começo ao fim. Bom, quero de novo já, por mim. Semana que vem eu tô aqui de novo. Valeu. Toca aí. Valeu. É isso aí, galera. Falou. Quero a livre mais um surrealizado aqui. Valeu, tchau, tchau. 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 Tchau.